Nesta quinta-feira, 14, a TV Record exibirá o décimo episodio da primeira temporada da série, Shades of Blue, intitulado The What a Devil Do. A série inicialmente foi a war no ano de 2016 e foi finalizada em seu terceira temporada no ano de 2018. Conta com Jennifer López-Erailiota M.S., elenco principal. Sinopse, uma detetive sexy de Nova York e mais solteira, que faz parte de um grupo fechado de policiais corruptos. Entretanto, usa dinheiro sujo para providenciar a melhor vida para sua filha honesta e talentosa. Quando ela é pega pelo FBI e deve denunciar seus próprios parceiros no crime, ela terá que equilibrar amor, lealdade, honra e traísao, en cuanto tenta manter o mellor cenário para o futuro de sua filha. Veja também, Star Wars, 5 regras estranhas que os lhe ditem que seguir trailer da primeira temporada de Shades of Blue episodio irá a horas 12 e 15 de la noite, logo após o bloco troca de esposas. Já assistiu a serie? Gostou? Deixe seu comentário. Siga o entreterse também no Google Notícias, clique aqui e em seguida aperte em seguir artigos relacionados.